salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está criando carros modded galera exatamente isso após atualização ainda continua funcionando o merger entre o bandido e o seu carro comum galera para fazer esse método aqui você vai precisar ter o bandido modded para poder criar carros top modded tá bom pessoal vamos lá no método de hoje eu vou estar criando um novo carro esse carro aqui galera topzera demais tá bom ele está ali no site se eu não me engano da legendário foi atualizado hoje galera exatamente hoje aqui deve estar aqui na legendários motorsport é esse aqui ó o pegasi zoruso zoruso ou zoruso é por aí galera ele está valendo 1.925.000 é um carro muito top para colecionador de carro mod aí não se não nem nem se apega com valor de grana aí sabe que os glitzinhos nós recupera grana vale muito a pena você pegar pela beleza pela estrutura que o carro tem tá bom galera para fazer esse método aqui a gente vai precisar da ajuda de um amigo quem está me ajudando aqui é o bola king valeu parceiro obrigado ao ponto e aí viado porra é essa e aí bola king e carai viado você chegou do trampo nem passou em casa viado já foi direto para o barcozão porra galera como é que esse cara vai me ajudar nesse glitch aqui viado galera vamos precisar da ajuda de um amigo chame um amigo seu sóbrio tá não não faça igual eu ia chamar eu nem vi cara o cara passou ali no escritório meu ali bebeu lá mano vou tirar aquelas whisky de lá viu viado ou tá doido galera a gente vai precisar ter um bandido moded tá bom não tem é ainda por enquanto tá bom galera um um glitch para deixar o bandido moded tá bom eu tenho o meu aqui tá então vou precisar desse bandido a tonagem desse bandido a roda bene palito a cor vidro vai passar para aquele carro lá beleza beleza então vamos lá é galera eu estou gravando aqui no ps4 tá bom o método do ps4 é diferente do método do xbox one tá bom então é vamos fazer o seguinte eu vou gravar aqui é do 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 bandido para o carro no ps4 acabando essa gravação eu vou fazer o merger e vou lá para o xbox one e é diferente o método é de transformar o carro aqui dentro da arena tá o merger em si ele é identicamente o ps4 para o xbox one só que quando chega aqui dentro da arena ele é diferente então vou ensinar aqui o método para o ps4 e no próximo vídeo eu vou ensinar o método para o xbox one vai funcionar tanto para o merger como também de bandido para carro beleza galera a gente larga o nosso carro aqui a gente precisa ter o mecânico tá bom é na nossa oficina aqui dentro da arena na hora tá bom e aí quando você tiver o mecânico o seu carro vai poder ter acesso aqui tá bom você muda as configurações aqui ó internet arena war vai vir aqui renovar oficina mecânico tá o meu já não dá para selecionar mais porque tá com os três mecânicos aí você clica aqui mecânico vai aparecer três mecânicos compra logo os três tá bom galera não precisa restauração estar dentro do dentro não não precisa sua restauração estar no bunker tá bom muita gente fala que precisa e tal enfim eu faço sem tá não não é não influencia comigo creio que não vai influenciar mais para ninguém mas se você quiser deixar lá no bunker e nascer de lá e vir para cá beleza mas não influencia galera porque aqui o time aqui do ps4 é ele é bem louco tá tem hora que o carro pega o mod quando você sai lá para fora e você entra o carro perde o mod mas é o time aqui da mensagem de alerta tá bom que que acontece o meu amigo para ele poder me ajudar a gente vai fazer o glitch no ps4 tem que estar numa sessão de convite tem que estar numa sessão de convite então estou numa sessão de convite não importa quem criou meu amigo vai levantar o celular vai vir jogar serviço rápido atividade queda de braço e amigos na sessão e vai colocar para ter certeza como eu tô fazendo aqui para vocês tá bom galera só tô mostrando o que o meu amigo vai fazer e assim que aparecer ali galera para mim um barra dois tá eu vou conseguir quando aparecer para mim ali é que vai aparecer para o amigo lá no caso né ele vai fazer então quando aparecer para o amigo ali um barra dois como apareceu para mim agora eu vou poder seguir o meu amigo tá então ele fica com perfil online para mim poder seguir ele beleza entenderam aí então meu amigo vai fazer exatamente isso então bola king já pode fazer aí parceiro eu vou cancelar aqui galera tá no 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 ps4 não precisa cancelar porque vai já dar erro porque a sessão já é de convite tá bom se vocês tiver algum tipo de dúvida eu vou mostrar aqui também em gt online opções a minha organização de partida ela está aberta mesmo ela aberta vai dar que a sessão é particular porque aqui no ps4 realmente a sessão é particular então como eu tô numa sessão particular é o meu amigo só vai ficar com o serviço lá aberto assim ó contando lá ele não vai cancelar mais tá porque vai dar o erro de incapaz de conectar porque a sessão de convite mesmo a minha organização de partida estando aberta tá bom beleza vou vir aqui no bandito seta para a direita tá galera vou vir aqui sair beleza e agora eu vou fazer o seguinte eu vou entrar no carro e vou ficar aqui esperando aparecer para mim ali o meu amigo me avisar que já deu um barra dois aí eu vou conseguir seguir ele tá bom galera vamos lá esperar aqui pode ser o que aí bola não foi tá vendo tudo embaçado né viado tá girando tudo aí né a imagem loucão louco galera vamos revelar revelar tá bom porque você viu aí que o nosso amigo aqui chegou totalmente alcoolizado agora apareceu lá partida barra partida rápida com um amigo tá galera então a gente vai fazer o que ó duas vezes botão ps vem na pare deixa aqui em cima de entrar na sessão duas vezes botão ps volta então a gente vai fazer bem rápido seta para a esquerda duas vezes botão ps clica para entrar na sessão bem rápido tá então vamos lá ó e cliquei já fico confirmando aqui sem parar galera confirmando 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 aí vai vir a primeira de alerta segunda eu tô confirmando aqui tá bom rapidão tá para dar certo galera mas independente que você faça da mesma forma que eu tô fazendo aqui tem hora que eu não pego mod que nem meu amigo falou ó tá com mod aí eu vou entrar aqui dentro perde o mod então é o time dessa mensagem de alerta que dificulta então você tem que ver o seu time e se você tiver com muita dificuldade muda sessão tá bom então vamos lá vamos ver se o meu carro ficou mod tá bom galera vamos ver vamos ver aí galera deu certo tá topzera moleque o bola king nem avisou que tava mod cai tá loucão você bebeu nas duas vidas viado aqui no no jogo e na da vida caralho galera olha que top mano ó o meu bandito tem placa e anton zerada a vida verde essa cor insana aqui palito é top demais molecada é top demais arrebenta no botão de like sem dó então para o carro mod que a gente tá fazendo aqui ficar permanecer mod a gente precisa fazer uma alteração no veículo tá bom e eu vou vir aqui vou mudar blindagem tá sem blindagem tudo fudido né tá o escapamento olha que da hora galera esse escapamento tão olha isso eita mano o de rua doido hein mano sumiu a placa mano caramba sumiu a placa mas é bonitão vou colocar esse aqui pronto galera já fiz uma alteração pronto esse carro vai permanecer dessa mesma forma quando eu faço uma alteração no veículo vamos fazer mais um carro mod galera para ver que tá filezinho mesmo então tá vamos fazer aqui com o esse jipe aqui que ainda saiu acho que duas semanas atrás que eu não fiz ele mod ainda vou fazer agora tá bom vou dar setinha para direita vou largar ele lá tá bom galera meu amigo continua lá no serviço ele não cancelou não tá bom galera tá girando lá ele vai ficar assim até você criar todos os seus carros mod beleza vou vir aqui sair do veículo vou dar setinha para direita aqui no bandito agora posso sair só só acesso e tá bom vou entrar no carro duas vezes botão ps vem aqui deixa em cima de entrar na sessão volto duas vezes botão ps para voltar e vamos rapidamente galera seta duas vezes botão ps clico aqui rapidão tu 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 confirma aqui rapidão confirmo de novo e aí galera fazendo nesse time aqui pelo menos o pra mim tá dando certo assim rapidão seta para a esquerda duas vezes ps já confirmam rapidão tá bom meu amigo já avisou lá tá que deu certo. Agora ele conseguiu avisar. Acho que a imagem dele já está voltando ao normal. Ou não, né? Safadinho. Safadinho. Vamos lá. Vou entrar aqui, pessoal. E se permanecer o mod lá? Nice. Topzera demais. Olha lá, mano. Ele já foi pro meu escritório. Vou fechar a porta do escritório, viu? Alcoólatra. Olha lá, galera. Ele tá lá dentro. Alcoólatra. Vamos lá. Vamos lá. Tem meia garrafa? Vamos lá ver. Alcoólatra, mano. Vou pegar no flagra. Cadê o cara? Olha ele aqui, galera. Aí, ó. Pegamos. Safadinho. Caralho. Vamos lá ver, molecada. Vamos lá ver se tá topzera mesmo esse método aqui. Olha aí, molecada. Olha que top que ficou. O jipão com a roda bene filé, mano. Filé. Tá? Então vamos dar uma setinha pra direita aqui. Já arrebenta. Arrebentou no botão de like? Não deixou o like? Tá putaço. Deixa o like pra dar aquela fortalecida. Fechou? pra dar aquela divulgação no canal top. Tá bom? Vou vim aqui. Vou mudar aqui as paradas. Tem estampa esse carro aqui? Esse carro tem estampa? A minha voz tá dando um eco, caralho. Você tá loucão mesmo, hein, viado? Olha aí, galera. Tem vários tipos de estampa. Enfim. Tá aí o método. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá, mano. Como o infeliz tá, molecada. Olha isso. Hum. Se desse pra te dar uma porrada agora, ia curar a sua ressaca agora, viado. Valeu, Bola King. Brigadão pela força. Galera, o método era esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Tamo junto. Loucão. Deus ab动. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.